A gente parou Deve ter mil paranóias nessas paradas É o mesmo barco, não para encontrar ninguém Eu acho que eu vejo algo Só sentindo lá no meio da vida Tem que mandar o áudio Dá para a legenda ficar em inglês Tem que voltar rapidão Talvez ele vai ficar até nem inglês Deve ter se eu comprou Minha dejada por 2k É claro, que é ilícione A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar? O machado não voltou O que é isso? É a serpente do mundo Fique calmo, garoto Meu tom, é incrível Sim, a mamãe disse que é manso O que está falando? Eu não sei Isso foi demais Espera, tem um naufrágio bem ali Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora A água baixou depois da serpente Por isso essa praia não existia antes A montanha está ali Aquele lugar leva do pé da montanha até o templo dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Vamos lá? E aí É um dos gigantes Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo E morde o próprio rabo Que exagero Pra mim parecia bem grande Agora eu volto lá e peguei aquele filme Que bom Eu queria mesmo explorar um pouco Quando quisermos retornar à jornada Voltaremos aqui Olha onde que eu vim Só queria saber isso Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo tá aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenha cautela, garoto Meu Deus Meu Deus Não conheço essas ruas Eu posso até entender Isso pode ser valioso Essas são as que eu não entendo E aí Vamos lá Tchau, tchau. O que foi daqui? Tchau, tchau. Tentei fazer slide Não é para o supermercado O que é que você quer dizer? Sim Não é para o supermercado Não é para o supermercado Eu não quero voltar no lugar que eu vim, hein? É aqui ou aqui, pô. Eu quero levar. E aí, pô. Tudo diferente, pô. Tá atualizado. Então não é aqui, velho. Aí não deve ser aqui, pô. É aqui que tá aberto, a pontarinha. Não é aqui, não. Ei, olha. Uma tocha. Tochas são de madeira. Isso é um braseiro. Um... braseiro? Hum... tem alguma coisa escrita nele. Quer que eu leia? Um... 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 Lista! Preciso de um tempo. Eliminado. Lista! Muito bem, vocês dois. O quê? Você morreu? Você é bem perspicaz. E imprudente. Tome cuidado ao acender esses braseiros. Seider e Relívagus são atraídos pelo fogo como mariposas. Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático. Nós? Outros espíritos. O Lago dos Nove está cheio deles. A maioria consegue partir deste reino. Mas nós, os sortudos, ficaremos presos em Midgar até resolvermos nossos assuntos. Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito. Ah, vocês já ajudaram. Eu só queria ver o céu de novo. Adeus! Irão foram recicloutes como o Advancedinge. 14f. ele sumiu! Vamos, não podemos nos distrair. Perderam! Dista! Então, vamos ficar de olho em outros espíritos. O que eu falei sobre distrações? Mas parece que precisam de ajuda. São espí... Meu amigo. Espíritos, garoto. Coisas mortas. Não precisam de nada. Só querem. Parece errado só ignorar. Esses sentimentos vão passar. A mamãe teria ajudado eles. O que disse, garoto? Nada. Foi o que pensei. Ei, é outro braseiro. Imagino que queira acender. Posso? Que feia? Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero usar a bagulha. Eu vou tentar com o machado na mão. Pendeu. 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 Você sabe a causa? Não tenho certeza. Mas desconfio do surgimento da serpente do mundo e do grande dilúvio que se seguiu. Muitos se afogaram, incluindo eu mesmo. Os mortos começaram a andar pouco depois. Você precisa de alguma coisa? Garoto. Só queria falar com alguém mais uma vez. Um desejo que vocês realizaram. Obrigado. 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 Isso não é um debate. Aprenda a se concentrar. Deve se preocupar só com nossa jornada. E se eles puderem ajudar? Aqui ele parecia saber um pouco sobre o lado. E como isso ajuda nosso objetivo? A gente só vai saber se perguntar. Ah não. Ele ta doido. O hit. O hit que. O. 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 A serpente do mundo vem até aqui. Eu falei que é grande. Podemos atracar por aqui. Não, eu acho que tá errado pra desviar. Não, eu acho que não vai passar a ser um sujeito. Então, o que? O braseiro? Se quiser. Que bem que é? Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! O que você quer? Agradecer. Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo. Eu estava doido para ver eles pagarem. Você morreu depois do dilúvio? Sim. Vim ao Lago dos Nove para saquear o templo de Tyr. Mas subestimei a gravidade da desolação. Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Sou o que está aqui na minha frente. Obrigado por vingarem a minha morte. Inútil. Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil. que achado. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Segura mínima de Atenção. Segura mínima de Atenção. Um... O que é isso? Hum, por onde? O que é isso? O mapa não fica do outro jeito não. O que é isso? 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 O que é isso?